É isso aí gente, mais uma vez aqui o Gaúcho Dando um banho nele, vou pôr arreio nele daqui a pouquinho Você do canal do Youtube, dá um like aí Você que já segue nós aí, não é inscrito Você que já é inscrito, que Deus abençoe você hoje e mais sempre Você que não é inscrito, inscreva-se no canal aí, dá um like aí, ajuda nós aí, contribui Compartilhe com os amigos, com os amigos, valeu? Quem gosta do cavalo Mangalaga Machador É isso aí, é o cavalinho Gaúcho, filho de um cavalo Machador Que chama Gaúcho também E é Mangalaga E ele vai ficar bom também, já tá machando, puro demais, encontrei e repasso Com certeza vai ficar muito bom, valeu? Um abraço pra vocês de Divino Todejão Alô Minas Gerais, alô Divino, alô Minas Gerais, alô Brasil, aquele abraço A todos vocês de Divino Todejão, alô Lucas, aí de São Paulo Alô Lucas, aqui em São Paulo, em Franca, em São Paulo, um abraço pra você aí Qualquer hora dessa a gente vai mandar um vídeo pra você aí Alô Dão, João Martins, mais conhecido como Dão, o Dão, o rei da piada Valeu Lucas, Lucas Pereira Lima, um abraço pra vocês aí em São Paulo Também pra Eloísa, um abraço pra você, Eloísa, pro Pedro, Pedro Antônio, Antônio, acho que é Antônio, né? Antônio Vilete, lá de São Paulo, é aqui de Divino, mas mora lá em São Paulo, aquele abraço pra vocês O pessoal de Volta Redonda, um abraço aí pro Laércio Alô Laércio Alô Laércio, em Lafayette, um abração pra vocês, valeu Laércio É, um abraço aí pra todos que gostam de um cavalo bom Pro nosso pai José Vicente, sobrinho José Vicente, alô José Vicente, onde é que você estiver lá no céu Onde você estiver preparando a terra aí Deus abençoe você, valeu José Vicente, por tudo que você fez pra nós aí José Vicente, sobrinho, foi cavaleiro dos bons, caminhoneiro Tratorista, patroleiro, calçamento de rua Os outros vão falar, Paulo, e fala aí, cachaceiro também, eu vou falar Tem gostado da pinga boa, montar uns cavalos bons, umas mulas boas Quem não gosta da pinga boa, hein? Muita gente gosta, né? Principalmente quem anda cavalo Um abraço aí pro meu querido pai que já se foi, José Vicente, sobrinho Ah, meu pai, se eu poderia estar aqui pra me ajudar, meu pai Mas eu sinto a tua presença aqui, me dá força Que Deus abençoe a nossa família hoje, mais sempre Enfim, todas as famílias do mundo inteiro, de todo mundo do mundo inteiro, valeu? Fica aí com esse vídeo aí No canal do YouTube aí, vou dar um porra aí no bichinho aqui Daqui a pouco vou dar uma volta nele na cidade lá Um abraço aí pra você, continue assistindo, fique ligado Vem comigo, ô trem danado de bom Vem comigo, ô trem danado de bom Vem comigo, ô trem danado de bom O meu pai já foi peão, minha mãe baqueira foi. Cheira a manta aí. Cheira a manta. Opa, acho que eu bebi umas cachaça também. Para comer o pé, estou com cravo no pé aqui, gente, está doendo demais. Minha terra aqui está dura, que não está brincadeira, não. Emporrei. Vai para lá não, Cavana. Vai para lá. 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 E aí Tira a mão Tira a mão Gauss 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.